mas eu quero tirar um tempo nessa noite para meditar com você sobre o poder de uma visão sobre o poder que há em receber uma visão de propósito, de destino da parte de Deus e o texto base é aquele famoso conhecido texto lá de provérbios capítulo 29 versículo 18 onde a Bíblia diz, não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz eu quero te convidar nessa hora, tendo lido esse versículo, a fechar os seus olhos comigo para que nós oremos Pai amado, essa é a tua palavra Senhor e nessa noite é nela que nós queremos meditar Pai ó Deus, na tua palavra Senhor, ó Deus mas com a presença e a bênção do teu Espírito que a vivifica Senhor portanto fala conosco nessa noite, ó Deus e traz essa palavra como uma semente de transformação de visão na nossa vida Pai, é o que nós te pedimos e cremos e oramos em nome de Jesus quem crê comigo aí dá um amém bem forte Glória a Deus, onde não há profecia o povo se corrompe algumas versões usam visão, porque no original desse versículo, a palavra profecia é oráculo visão mesmo, comunicação divina, é algo que nós recebemos portanto da parte de Deus de cima para baixo, é uma direção do Senhor você sabe, Deus não te salvou para que você frequentasse igreja, não somente para isso, para que você ocupasse um banco de igreja num culto semanal, Deus te salvou porque ele tem uma visão e um propósito eterno para a sua vida, você crê nisso? tem uma coisa muito maior envolvida, então vista, ver é função do olho, mas receber uma visão que vem da parte de Deus é função do nosso coração, é ver o futuro aquilo que Deus tem preparado para nós antes mesmo dele ter acontecido é o que a Bíblia diz da fé, não é? em Hebreus capítulo 11, versículo 1 que ela é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que ainda nem vimos então após o nosso processo de salvação, o que Deus quer é implantar em nós uma visão de propósito e sentido de vida é isso que dá direção à vida tem um grande, famoso escritor chamado Vitor Frenkel médico, psiquiatra, escritor do Bestseller chamado A Busca de Sentido e o resumo do livro dele ele que foi que passou por campo de refugiado em Dachau, em Auschwitz-Bichernal também ele diz que a vida é sofrimento nós sofremos e o que dá sentido à vida é esse propósito é a visão de futuro é o mesmo na vida espiritual o que dá sentido à nossa vida espiritual é o que Deus tem reservado para nós é o que Ele quer construir a partir da nossa vida muito mais do que frequentar um culto por que que a gente precisa de visão eu vou te dizer por quê porque Deus não fala com a gente tanto sobre o lugar onde a gente está hoje do que como para onde Ele quer nos levar às vezes você está procurando uma palavra de Deus para a sua situação atual mas o que Deus quer comunicar é para onde Ele está querendo nos levar daqui para frente o que Ele tem nos preparado no futuro porque Ele conhece no livro do profeta Jeremias capítulo 1 lá no versículo 5 a palavra diz olha antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que saísseis da madre eu te consagrei e te constituí profeta as nações essa palavra específica para Jeremias e Deus tem uma também para você porque antes que você nascesse Ele te conhecia e quando você estava sendo costurado entretecido no útero materno Deus já havia te constituído e chamado e separado para uma visão e um propósito de vida e Deus nos provoca Deus é um provocador nesse sentido é o que Ele faz com Abraão ao dizer olha para o céu olha para as estrelas olha para a areia assim eu farei contigo eu farei com a tua descendência Deus está implantando o que no pai da fé em Abraão? visão de futuro do propósito de vida que Ele haveria de cumprir é o que Deus faz também lá com José numa visão que Deus dá a ele num sonho numa revelação que trouxe muita confusão mas muita bênção também quando Deus dá a visão a ele diz olha José eu farei de ti líder sobre a tua casa e sobre muitos é o que Deus faz de maneira quase cômica com Gideão quando Ele está lá em Juízes 6, 12 literalmente escondido dos Midianitas e Deus chega para o homem covarde e diz o Senhor é contigo homem valente e você sabe a história né? pastor eu queria saber mas eu não estava lá mas está na Bíblia Ele diz ai as três palavras de visão as três declarações de Deus sobre a vida de Gideão a resposta é ai porque a situação atual de Gideão não era boa ele era um covarde mas Deus tinha uma visão de coragem e libertação para a vida dele se você entendeu dá um amém ai Deus está falando do futuro Deus está falando que Ele tem preparado a frente é por isso nessa noite não importa o que você está vivendo hoje porque o que você está vivendo hoje é passageiro Deus tem uma vontade para você que é boa que é perfeita que é agradável em todas as circunstâncias tudo está cooperando para o bem e para o cumprimento da obra que Deus já começou na sua vida você recebe isso nessa noite? aleluia Deus está nos levando por esse caminho é importante abrir o nosso coração para ouvir e para receber visão da parte dele não qualquer visão nós devemos receber da parte do Senhor uma grande visão crer que Deus tem algo grande que Ele quer nos usar que nós não fomos feitos e eu vou dar ênfase nisso nessa noite de que eu e você nós não fomos feitos para vir uma vez por semana na igreja cantar três músicas dar dois reais de oferta bem amassadinho que tem gente que amassa que não quer dar dois reais de oferta ouvir uma palavra de trinta minutos ir para casa viver a nossa vida não é para isso que Ele nos chamou Deus tem uma grande visão para te dar Ele tem um propósito para a sua vida que é grande e poderoso Deus está sentado num alto e sublime trono Efésios capítulo 3 versículo 20 nos garante dizendo ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Ele é poderoso para fazer mais do que você espera da sua vida Ele é poderoso para fazer mais do que você acha que é capaz de fazer Ele é poderoso para fazer mais do que você acha que os seus talentos são capazes de cumprir de realizar Ele é poderoso e é Ele que faz porque é segundo o poder dEle que opera em nós aleluia mas muita gente não vê Deus assim e trata Deus como um botão do pânico quando a coisa dá errado a gente ora diz que ninguém é ateu quando o avião está passando a turbulência pelo menos minha esposa fica muito mais crente a gente viaja muito de avião a gente está sempre viajando e eu não tenho medo nenhum de viajar de avião ela não gosta que eu diga o que ela tenha ela não tem medo então mas ela tem algum receio pouca coisa a gente ela segura no meu braço e aí o medo dela me deixa com medo também e a gente entrega a vida para Deus nessas horas oh Senhor se há algum pecado perdoa e tudo e a gente se prepara para ir em paz bem mas Deus eu quero te falar nessa noite não é um Deus só para emergências e urgências e problemas Deus é um Deus para o cumprimento de uma visão na sua vida Deus não é um Deus para a solução rápida para quando está doendo para quando você está passando por uma situação difícil não Deus é um Deus que tem um poder que vai operar em você aquilo que ele te fez para viver e a nossa visão aquilo que a gente crê determina o nosso futuro se você vive com um Deus pequeno com um Deus para resolver problemas emergências você acaba acessando esse poder só para isso e o nosso destino acaba afetado e a gente deixa de viver muita coisa boa no ministério no amor no serviço ao próximo no trabalho da igreja na célula que poderia estar vivendo a visão determina é aquele povo que veio lá da terra prometida em números capítulo 13 versículo 33 e o relatório deles é nós nos vimos como gafanhotos diante daqueles gigantes nós éramos como gafanhotos ou se dependesse deles não haveria conquista da terra prometida não por causa da visão que tiveram de si mesmo e porque subestimavam o poder de Deus que estava com eles aí tem que vir alguém louco tem que vir alguém que crê na visão tem que vir alguém que diz que nada que gigante que nada nós vamos entrar lá e vamos quebrar tudo nós vamos conquistar e tomar posse daquilo que Deus já nos deu por herança aleluia nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida nós vamos em frente essa é a visão que é a chave de futuro quando eu fui casar tem um pastor lá na igreja eu não posso dizer que ele é velho porque talvez ele veja esse vídeo e vai ficar ofendido mas ele tem a cabeça bem branquinha ele é vintage e quando eu fui casar ele me dizia dizia Rodrigo o homem que encontra uma mulher que tem a mesma visão que ele que tem o mesmo propósito de vida que ele olha Rodrigo não tem homem na terra nem demônio no inferno que possa impedir ele de conquistar seus objetivos é verdade porque quando a gente quer desistir desanimar e olhar para si mesmo como um gafanhoto a esposa vem e diz assim vamos em frente olha nós vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu olha a visão o Deus que começou a boa obra o Deus que prometeu o Deus que deu a visão há de cumpri-la vamos em frente visão é chave de futuro a gente não pode parar e nem crer num Deus pequeno você sabe eu venho de um estado o estado do Maranhão que é um estado pobre a gente está sempre numa competição ruim com o Piauí para ver quem ganha o mais pobre da federação o Piauí ganhou ano passado eu estou orando para ele ganhar de novo esse ano mas a capital maranhense é uma bela capital tem um milhão de habitantes é uma cidade de 406 anos fundada pelos franceses a cidade que já foi chamada Manchester do Norte no período logo após a república por causa da rápida industrialização da cidade cidade de muitos poetas então tem o porto do Itaqui tem grandes empresas vale do Rio Doce com a operação brutal lá o porto que os chineses estão construindo tem algum dinheiro na capital gente rica mas o interior é muito pobre eu estava conversando com um logista no interior que ele estava dizendo que visão é um problema a visão que as pessoas tem de si mesmo ele disse que algumas pequenas cidades do interior maranhense se você fechar a loja e botar um ar-condicionado a pessoa já não entra porque ela acha que não vai ter poder aquisitivo para comprar ali ela já não vai acessar aquela loja então se ele quer freguesia é melhor deixar sem o ar-condicionado porque o comércio fica mais popular e vende mais a pessoa tem vergonha tem gente que tem vergonha de entrar na loja para provar roupa talvez você tenha eu não tenho eu entro mesmo provo tudo tomo cappuccino como chocolate muito obrigado e não compro nada sabe por que? é o test drive do futuro minha esposa fica chateada com isso na nossa lua de mel no meu casamento eu cumpri uma aliancinha tão modesta tão pequenininha você sabe como é começo de vida né a gente Carla fiz terapeuta eu era professor de inglês hoje as coisas melhoraram um pouco graças a Deus mas olha a aliançazinha fininha aí na lua de mel eu entrei na Vivara você me mostra as alianças bonitas aí ela Rodrigo vamos embora tal isso não é test drive daqui a uns anos a gente compra quanto é essa? 3 mil tá barato eu quero com brilhante com brilhante não é megalomania é a certeza que Deus me ama e que ele tem um plano e um propósito pra minha vida e ele disse que se eu buscasse o reino de Deus em primeiro lugar ele ia acrescentar outras coisas até pequenos caprichos Deus é um Deus que nos concede pequenos caprichos só pra nos agradar e ele é um Deus de grande visão ele é um Deus poderoso demais a consciência de que esse futuro de que esse projeto de Deus descansa dentro de nós precisa ser despertada constantemente porque o futuro não é só cronológico temporal ele não está só a nossa frente no tempo o nosso futuro já descansa dentro de mim de você já está aqui dentro e as decisões que você toma hoje na sua vida com Deus com a sua família vão criar o seu amanhã vão determinar o seu futuro é o que Isaías 1 19 diz olha se quiseres e me ouvires comeréis o melhor dessa terra obedece ouve e te move em obediência porque tem prêmio tem galardão tem cumprimento de propósito e de visão eu sou cumprimento de uma visão que Deus deu ao meu pai como pastor Michel ia dizendo eu sou fã do pastor Michel ele também filho de pastor crescemos na igreja desde criancinha meu pai e minha mãe são dentistas aposentaram dois anos atrás funcionários públicos do estado da prefeitura lá no Maranhão e 30 anos atrás tiveram experiência com Deus em São Paulo nós somos três filhos lá em casa é eu meu irmão do meio Fred que é músico e pastorei a igreja Angelim Teresina e minha irmã mais nova Rebeca que está terminando agora começando na verdade o doutorado dela ela é uma enfermeira concursada está na igreja trabalhando também é uma menina muito capacitada e eles começaram foram tocados por Deus 30 anos atrás três filhos pequenos em São Paulo e voltaram para São Luís incendiados aleluiados pediram para o pastor deles para começar a pregar no bairro do Angelim um bairro em São Luís que 30 anos atrás era muito difícil meu pai meu pai se sentiu chamado para o Angelim recebeu uma visão da parte de Deus para o Angelim porque ele trabalhava no hospital municipal ali o posto de saúde do bairro do Angelim e ele começou cheio de paixão terminando o seu tempo de trabalho na cadeira de dentista e ia à praça com a caixa de som ainda vestido de branco para pregar a palavra de Deus tipo esse pregador maluco mesmo de praça de rua eu tenho a memória dele vestido de branco de sapato branco pregando em caixa de som dizendo olha se você está aí ouve a minha voz eu quero te dizer que Deus tem um plano e um propósito na sua vida Jesus te ama e ele era tão sábio que ele fazia as reuniões na praça terça e quinta ele ia em casa nos buscar ele buscava minha mãe eu o Fred e a Rebeca e ele dava um pacote de folheto um pra mim e um pro Fred e dizia quem entregar primeiro na praça vai ganhar um prêmio a gente saia dando folheto tinha um pessoal eu lembro tinha memória muito tempo lá teve pessoal jogava basquete tradicionalmente as terças e a gente entregava pro time inteiro folheto olha que visão louca minha família sempre teve uma boa condição financeira toda minha família é por parte de pai no nordeste você só tem uma saída pra ascender socialmente na verdade em todo o Brasil é pelo estudo o nordestino que quer fazer a diferença ele diz pro filho cedo estude meu avô era fazendeiro teve treze filhos mandou todos a capital estudar e minhas tias e tios viam meu pai saindo de casa terças e quintas pra pregar na praça e diziam assim Joaquim ficou louco Joaquim quer ser pastor agora porque pouca gente vai entender a visão que Deus te der nem todo mundo vai ver o que você vê nem todo mundo vai receber o que você recebe e elas diziam assim olha Joaquim cuidado que os meninos vão crescer lá no Angelim e vão casar com as meninas do Angelim olha o preconceito eu casei com a menina do Angelim que está ali da rua 11 linda doutora Carla maravilhosa está aí a visão que se cumpriu o profecia que deu certo e ele apaixonado por essa visão e não tinha garantia nenhuma de dar certo entendeu a igreja começou literalmente num lixão associação de moradores doou pra ele doutor Joaquim a gente quer te doar um terreno aqui no bairro pra você construir uma capela e ele foi ver e era um lixão do bairro atrás da feira era onde corriu esgoto a céu aberto mamona a gente arrancava mamona pra jogar um no outro quando era criança um cheiro horrível e que loucura é quando Deus nos fala nos dá uma visão porque meu pai se manteve fiel a igreja cresceu num canto do Angelim a igreja alcançou e tem alcançado nosso estado e outras nações e eu estou pregando pra vocês hoje aqui nessa noite porque alguém ouviu e creu numa visão e num propósito da parte de Deus aleluia obediência muda tudo afeta a sua própria vida mas afeta a vida de todos ao seu redor afetou a minha e a da minha filha agora eu tenho uma de oito e uma de quatro a de quatro gosta mais da igreja do que eu ela disse papai hoje não tem culto não ela ah Deus tem uma visão afeta a nossa vida de todo mundo ao redor eu quero a medida que me encaminho pro fim da mensagem dizer que não importa o que Deus vai te falar de propósito e direção pra sua vida você é perfeito pra visão que Deus te entregar pra visão que Deus te der para de querer ser outra pessoa para de se comparar com o outro e dizer assim eu queria tanto cumprir o propósito de Deus ah se somente eu fosse como o Michel Michel é um doce ele prega ele entrega as palavras assim pausadamente eu gosto demais dele toda vez que eu ouço eu e Carla a gente fica dizendo poxa a gente tem que levar ele lá em São Luís eu quero oração da igreja pra eu levar esse homem lá em São Luís do Maranhão pra ele pregar lá pros nossos jovens e a gente se pega às vezes querendo ser o outro quem nunca a gente se pega às vezes querendo o talento do outro achando que porque não somos como o outro não temos o que é preciso pra cumprir o propósito de Deus isso é mentira a Bíblia diz em Salmo 139,14 que você foi feito de maneira maravilhosa e Deus já te deu tudo que você precisa pra fazer aquilo para o qual você foi chamado a capacitação é divina é o que Deus fala de Bezalel diz assim lá em Êxodo 31,2 sobre construção do tempo disse mais o Senhor a Moisés eis que chamei pelo nome a Bezalel filho de Uri filho de Ur da tribo de Judá e o enchido espírito de Deus e de habilidade e de inteligência e de conhecimento aí diz pra lapidação de pedras pro entalho de madeira pra toda sorte de lavores eu capacitei pra cumprir um propósito a gente só precisa descobrir que tem que buscar aquilo que já temos e colocar em uso e normalmente Deus vai nos usar naquela área que mais nos chama atenção ou que mais nos indigna um pastor amigo meu de igreja pequena lá no interior do Maranhão mas que explodiu tem dois mil membros cresceu rápido ele conta uma história que eu achei o máximo de uma segunda feira que ele estava em casa orando e minha irmã bateu a porta e ele abriu e essa irmã entrou vermelha indignada ela entrou zangada você sabe esse é o terror dos pastores são as irmãs zangadas ela entrou zangada segunda-feira na casa deles pastor ontem à noite estava no culto de domingo que absurdo que absurdo pastor aquele monte de criança correndo aquela bagunça lá na frente tem ninguém pra ver as crianças e as crianças estão atrapalhando o culto a atenção e começou a despejar toda a raiva dela e ele teve um estalo ele disse hum diz que ele deu uns passinhos pra trás e ele viu que ali perto tava um óleo de um são e já passou a mão e ela começou é um absurdo e alguém tem que fazer alguma coisa porque essa é a conversa preferida a frase preferida do covarde do que tá fugindo do propósito da visão de Deus alguém tem que fazer alguma coisa pastor aí ele passou e disse irmã fecha o olho por que pastor fecha o olho irmã fecha o olho eu te unjo agora líder do ministério infantil da igreja batista de pinheiro tá ungida tá ungida irmão agora te vira te vira corre atrás sabe por que? porque se te indigna se te chama atenção se tá dentro da tua capacidade do teu dom corre e abraça que é chamado de Deus ele vai te capacitar capacitar essa não é a estação pra se odiar pra se menosprezar pra perceber as suas falhas aquilo que você não tem não pelo contrário pra viver a visão de Deus a gente tem que entrar na extração de descobrir os dões que já estão aí escondidos os dões que já estão aí dentro de você tem tanta senhora aqui tanta jovem que você foi chamada por Deus pra ser mãe espiritual pra ser discipuladora pra cuidar de outras mulheres pra ensinar outras mulheres tantos homens aqui que você foi chamada pra ser pai pra discipular pra abraçar pra ensinar o caminho do Senhor tem tanta gente aqui com tanto talento dormente em potencial e que se você somente se posicionar nesse ano que com uma abertura desse congresso disse será o melhor ano das nossas vidas se você se posicionar Deus vai explodir e vai te usar e vai completar o chamado que Ele já tem em você tem muito propósito de Deus na sua vida pra que você morra sem cumpri-lo tem muito potencial tem muita coisa que poderia ser ainda não é que Deus poderia estar fazendo ainda não está porque a potência durmente aí dentro de ti e que você não pode morrer sem viver sem derramar sem doar isso que há dentro de você e você não vai morrer eu profetizo você não vai morrer antes de cumprir tudo aquilo que Deus te fez pra viver você não vai morrer nem um dia antes de cumprir todo o propósito que Deus tem pra sua vida se você recebe isso dar uma salva de palmas pra Ele com uma aprovação dizendo amém Jesus amém já é tempo se não hoje então quando? ah quando terminar a faculdade ah quando passar o casamento ao lua de mel não quando o menino crescer não quando o outro menino crescer não quando o outro porque tem gente não para de ter filho não quando o menino entrar na faculdade vai ficar bacana não quando aí morreu não chegou nunca se não hoje então quando eu quero profetizar na sua vida que em 2019 você vai começar a provar da visão que Deus tem pro teu casamento da visão que Deus tem pro teu ministério da visão que você tem pra sua vida que vem da parte de Deus quem tiver ouvidos ouça visão pra terminar só tem um mistério visão pede a ação pra que se torne realidade não basta ouvir da parte de Deus tem gente aqui que ouviu da parte de Deus muitos anos atrás que seria missionário lá na igreja tem um pessoal que me conta há 15 anos que é chamado para as nações da próxima vez eu compro a passagem meto no avião vai porque tem um tempo pra receber a visão tem um tempo pra agir e visão requer ação então visão é o que você vê ou ouve da parte de Deus pra sua vida no tocante ao serviço a Deus e ao próximo o que ele tem falado com você por que você vê e ouve isso às vezes é um incômodo às vezes Deus te mostrou uma necessidade às vezes Deus te mostrou alguém que precisa de algo vocês sabem lá na igreja tem gente que Deus mostra uma coisa pra eles aí eles querem terceirizar a visão outro dia chegou um mendigo lá na igreja mas o senhor o pastor Rodrigo sou é porque eu encontrei o irmão de tal na praça tal ele disse que era vim aqui que o senhor ia me ajudar eu disse olha que engraçado o irmão tá terceirizando a generosidade dele ô irmão abraça que o mendigo é seu Deus te mostrou botando seu caminho ajuda ele tem gente que vê o irmão com a necessidade um sapato furado uma camisa assim ou passando dificuldade em casa com a cesta básica aí ele quer que alguém ajude a frase é a frase do covarde alguém tem que fazer alguma coisa o porquê você vê o que vê eu quero te falar grande parte das vezes que Deus tá te mostrando uma coisa porque ele tá te chamando a ação o irmão chegou pra mim outro dia pastor eu tô acordando todo dia três horas da manhã eu não sei porquê e ele veio com essa conversa achando que era coisa de filme de terror três horas da manhã ai meu Deus eu preciso de uma libertação ele disse não irmão Deus tá te acordando todo dia três horas da manhã que é pra você orar ele tá querendo ter tempo contigo vai orar Deus tá nos mostrando nos chamando e nos incomodando pra nos levar a ação e nós precisamos começar a determinar pra onde a gente tá indo o que que a gente vai fazer daqui em diante com o tanto que temos recebido com o tanto que nós já sabemos tem gente que tem tanta bíblia faz coleção tem bíblia de tudo quanto é língua não faz a diferença não tá vivendo o propósito de Deus o irmãozinho deu trabalho lá na igreja uma vez deu trabalho lá na igreja uma vez sabido ele era sabido das coisas aí ele chegou no gabinete pastoral cheio de direito cheio de currículo aí meu pai homem sabe experimentado na palavra e no ministério disse pra ele irmão tudo bem se você me mostrar uma pessoa que você ganhou pra Jesus e que você discipulou essa conversa acaba aqui eu vou entender que você tá certo e o irmão ficou calado disse assim sim pastor então só ora pra mim que eu tô saindo da igreja ele não tinha um fruto pra mostrar nós precisamos pegar o que a gente tem fazer algo com isso aonde você estará em consoante em consoante a sua vida com Deus ao seu ministério ao seu coração daqui a 10 anos não é mensagem de coach não gente isso não é empreendedorismo não isso é espiritual daqui a 10 anos você será o mesmo crente que é hoje eu profetizo que não eu profetizo que daqui a 10 anos você será um crente mais apaixonado do que é hoje daqui a 10 anos você terá dado muitos frutos Deus vai te levar em lugares onde você nunca foi você vai falar corações você vai abençoar famílias você vai transformar destinos pelo poder que opera em você você vai combater o bom combate você vai correr a carreira você vai guardar a fé você no seu fim lá no finalzinho você vai olhar pra trás e diz assim ah eu cumpri eu fui a pessoa que Deus me criou pra ser eu quero orar com você nessa hora e profetizar na sua vida que essa mensagem tenha te incomodado mensagem boa é mensagem que incomoda sabia se não incomodou não é boa assim tanto tem que incomodar porque tem que nos levar a ação e eu quero profetizar que nós vamos ganhar Curitiba pra Jesus a gente já tá ganhando nós vamos ganhar o Brasil pra Jesus e o Brasil será o maior celeiro de missionários pra toda a terra no momento em que as nações clamam clamam por um mover poderoso de Deus e a gente de todo jeito é gente com todo tipo de talento são pastores mestres profetas evangelistas apóstolos é gente com todo tipo de talento de governo de administração gente de todo jeito você tá nesse grupo fica de pé no seu lugar vamos orar juntos coloca a mão no seu coração eu quero orar com você e por você nessa noite pai assim como um dia o senhor chamou meu pai e a mim pastor pasqual pastor michel tantos pastores aqui assim como o senhor chama pessoas pai em todo o Brasil pra tantas funções e o senhor usa cada uma senhor dentro da sua habilidade nessa noite pai eu chamo a existência aqui nesse lugar pastores mestres profetas evangelistas escritores cantores odeio gente com talento pra amar eu chamo a existência nesse lugar essa noite mães espirituais mulheres de oração pais espirituais discipuladores eu chamo a existência pai e eu peço senhor abre os nossos ouvidos e os nossos olhos e nos mostra pai o poderoso e eterno propósito que o senhor tem pra cada uma das nossas vidas essa é a nossa oração sincera nessa noite que fazemos em nome de Jesus amém amém e amém que Deus vos abençoe amém amém é Legenda Adriana Zanotto